A gente vai continuar aprendendo sobre o funcionamento do nosso corpo, sobre a nossa saúde. E eu acho muito interessante, toda vez que eu tenho a oportunidade de lembrar a todos, e até a mim mesma, que o nosso corpo não pode ser dividido e que tá tudo interligado, que se a gente não cuida da nossa saúde mental, a gente de alguma forma prejudica a nossa saúde física, né? E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o estresse, a ansiedade e as dores de estômago. Lembra de alguém assim? Você já sentiu dor de estômago no momento de ansiedade? Ou tá sentindo mais dor de estômago agora? Então vamos tentar entender um pouquinho sobre essa relação. Conversando via Skype com o cirurgião geral, cirurgião bariátrico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, diretor do Departamento de Gastroenterologia e Cirurgia do Aparelho Digestivo da APM, que é a Associação Paulista de Medicina, diretor clínico do Hospital Municipal de Santo André, Dr. André Augusto Pinto. Olá, doutor! Como vai? Olá, boa tarde. Boa tarde! Como é que tá a luta aí, trabalhando na linha de frente, né? Como todos os médicos, os profissionais de saúde enfrentando essa pandemia. Ah, nos hospitais públicos bem mais puxado, com bastante paciente, os hospitais particulares, a rede particular já mais estabilizado, mas lá no Hospital Municipal de Santo André, os casos estão, tem bastante caso, mas o hospital tá funcionando, ainda tem leitos vagos de UTI, ainda não estamos com 100% de ocupação, pelo menos a cidade de Santo André tem casos, os casos, a maioria estão no hospital de campanha, e no Hospital Municipal os casos mais graves que precisam de UTI, mas ainda as UTIs não estão lotadas, graças a Deus ainda temos leitos pra atender a todos e estão sendo muito bem atendidos, graças a Deus. Que bom, é bom a gente saber disso. E na verdade é bom também a gente falar um pouquinho que as pessoas ficam muito apavoradas quando ouvem falar que um ente querido foi pra UTI. Muitos pacientes estão tendo alta, passando pela UTI e saindo curados da Covid-19? Sim, os pacientes que ficam na UTI são aqueles mais graves, a gente tem uma taxa de alta da UTI em torno de 80, 85%, então assim, a grande maioria dos pacientes que vão pra UTI saem da UTI. É claro que a gente tem uma porcentagem de óbito, porque a gente sabe que os casos graves da Covid-19 causam um problema pulmonar, respiratório importante, além de um problema sistêmico, hoje a gente sabe que a Covid-19 não ataca só os pulmões, é uma doença sistêmica que pega, ataca outros órgãos do nosso organismo, mas a grande maioria, graças a Deus, consegue sair bem da UTI. É bom, a gente precisa manter a mente otimista, né? Precisa manter aí a fé e a esperança. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa ansiedade, sobre esse medo e a relação com o estômago. É muito interessante, isso a gente acho que percebe no dia a dia, toda vez que a gente tem medo, a gente até usa a expressão dar um frio na barriga. Isso significa um certo desconforto no estômago? Sim, pode ser uma dor, pode ser uma dor epigástrica, uma dor gástrica, que a gente chama, ou pode ter outros sintomas, como azia, queimação, refluxo gastroesofágico. Tudo isso acontece porque algumas pessoas produzem ácido em excesso. Todo o estômago produz ácido clorídico para fazer a digestão das proteínas, e algumas pessoas produzem em excesso. Esse excesso é o que vai causar azia, a queimação, a dor, a famosa dor de estômago. Então, quando a gente vai tendo aí um quadro de ansiedade, né? Todos os dias com muita ansiedade, com muito medo, de alguma forma a gente vai mudar o funcionamento do nosso estômago, é isso? Sim. Existem alguns órgãos-alvos no nosso organismo. Então, para aquelas pessoas que têm o estômago que é mais sensível, que produz ácido em excesso, o estresse, a ansiedade, faz com que o estômago produza mais ácido ainda. Então, essas pessoas vão ter mais dor de estômago. Aquelas pessoas que nunca sentiram nada, às vezes, com estresse, ansiedade, vão ter dor de estômago, vão ter azia, vão ter queimação. Ok. Algumas têm outros sintomas. Sim. O que fazer diante desses sintomas? Azia, queimação ou até aquela dor mais forte? Não existe gastrite nervosa, como algumas pessoas dizem. Então, você precisa tratar o seu estômago. Fazer um diagnóstico preciso, passar com gastroenterologista clínico ou com cirurgião do aprendizestivo, ou mesmo com clínico. Fazer um bom diagnóstico, o melhor diagnóstico que é isso é com uma endoscopia digestiva alta, que a gente vai ver se a pessoa tem uma gastrite, se a pessoa tem uma úlcera, ou outras patologias do aprendizestivo menos frequentes. E tratar com dieta, orientação dos hábitos alimentares e dos hábitos de vida, que isso é o mais importante e é o mais difícil de a gente fazer, principalmente hoje em dia. Antes a gente falava na correria do dia a dia. Hoje a gente fala no isolamento que a gente tem que ficar, que isso aumenta o estresse, a ansiedade. Eu acho que a gente sempre arranja uma desculpa para sair da linha, né? Sem dúvida, sem dúvida. Antes era porque a gente não tinha tempo para comer, só comia besteira, só comia na rua, só comia no fast food. Hoje a gente fala que a gente fica em casa, então a gente não tem mais a rotina do dia a dia, come muita besteira, belisca, faz comida, faz comida diferente. Então a gente tem que sempre se posicionar numa dieta balanceada, rica em fibras, com pouca gordura, com pouco alimento industrializado, comendo nos horários certos, né? Isso é o mais importante. Perfeito. Algumas pessoas precisam de medicação, claro. Tá ok. Com muito medo de ir ao hospital, algumas pessoas acabam fazendo a automedicação e as farmácias têm vários remédios ligados e associados aos desconfortos estomacais. São seguros esses medicamentos? As pessoas podem ficar usando, por exemplo, o antiácido ou remédio para dor de estômago sem prescrição médica? Não é o ideal. Na verdade, os antiácidos não tratam nenhum problema gástrico nem digestivo. Ele só diminui a produção de ácido naquele momento e melhora os sintomas. Mas às vezes até existe um efeito rebote. Você fica tomando muito ácido, então para o seu cérebro, para o seu organismo estar faltando ácido no seu estômago, ele estimula ele cada vez a produzir mais ácido e aí você vai ter um efeito rebote. Você vai ter mais dor, mais azia, mais queimação. Em alguns momentos, na fase aguda da dor, sem poder sair de casa, sem poder ir para um pronto-socorro, sem poder passar em um ambulatório, pode até tomar. Não é o ideal, mas eu sei que agora na pandemia do COVID-19 a gente não tem como correr. Mas tome o antiácido, mas assim que possível procure um médico, procure um clínico, procure um gastroenterologista, de preferência não no pronto-socorro, mas nos ambulatórios, nos consultórios médicos. Perfeito. Agora, eu fiquei curiosa que você disse ainda há pouco que não existe gastrite nervosa. Então, a gastrite, de alguma forma, ela pode estar ou não relacionada ao nosso emocional? Em algumas pessoas, sim. Algumas pessoas vão ter dor de estômago, vão ter azia, queimação, porque o seu estômago já está propenso a produzir mais ácido. Mas a gente tem que lembrar que algumas pessoas que passam estresse, ansiedade, algumas têm enxaqueca, alguns vão ter problemas digestivos não relacionados ao estômago, mas ao intestino. Às vezes, diarreias que estão relacionadas com o estresse, a ansiedade. Algumas outras pessoas vão ter outras patologias. Aquelas pessoas que têm gastrite, que têm dor, azia, queimação com estresse, ansiedade, é porque elas já devem ter uma produção de ácido em excesso que, se ela mantém uma alimentação mais saudável, ela não vai sentir. Mas, no momento de estresse, ela sente. Agora eu consegui entender direitinho. Em relação à bebida alcoólica, a gente sabe que também teve um aumento muito grande no consumo de bebida alcoólica. No primeiro bloco, eu conversei com uma neurologista que falou o quanto ele é prejudicial, inclusive, para a produção da melatonina, para uma noite de sono reparadora. Em relação ao estômago, a bebida alcoólica também atrapalha? A bebida alcoólica atrapalha e atrapalha bastante. Não só porque ela também estimula o seu estômago a produzir mais ácido, como ela também irrita, principalmente as bebidas destiladas, irritam localmente a parede do estômago. Isso vai causar mais dor do estômago, mais azia, queimação. Não só a bebida alcoólica, as frutas muito ácidas, as comidas com muito molho, os refrigerantes, que também estimulam o estômago a produzir muito ácido. Várias substâncias acabam tendo esse mesmo efeito. Mas a bebida alcoólica é uma das piores, com certeza. Além de causar outros problemas, fora o problema do estômago. Perfeito, muito bom. Aprendemos bastante contigo, doutor André Augusto Pinto. Muito obrigada pela participação. Temos dois minutinhos finais. queria que você aproveitasse esse tempo para dar o seu recado final aqui para nossos telespectadores. Agradecer a todos pela presença. Orientar vocês que, na medida do possível, fiquem em casa. É importante o isolamento social. Isso é importante para a gente diminuir diminuir os casos aqui na nossa cidade, no nosso país. Tomem cuidado com a alimentação, comam nas horas certas. Não abusem dos alimentos condimentados, inatados, embutidos, frutas muito ácidas, muito refrigerantes. Procurem, mesmo em casa, seguir os horários certos da sua alimentação. Vocês têm a oportunidade de comer melhor, comer comidas mais saudáveis. É importante para melhorar o seu organismo. E pensando que o estômago estando bem, o seu organismo estando bem, a gente vai ter condições melhores para poder combater o Covid-19. Muito bem. Muito obrigada. Contato do doutor André Augusto Pinto é o gastroabc.com.br. E olha, clínica Gastro ABC no Instagram com mais informações também. E lembrando, o doutor falou, está sentindo um desconforto grande, precisa de ajuda, busque um consultório, não precisa correr para o pronto-socorro. Primeiro passe com um profissional. E a gente conversou com um deles, que é excelente, sem dúvida.